Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Vamos começar naquele pique maneiro! Pouco papo e muito coro, tropa do DJ Martins! Bem que você podia vir dormir aqui em casa hoje, hein, Martins? Vou dormir na casa da Duda porque ela faz completo É café da manhã, almoço, almoço e sete É café da manhã, almoço, almoço e sete É café da manhã, almoço, almoço e sete Vou dormir na casa da Duda porque ela faz completo É café da manhã, almoço, almoço e sete Já não tá vivendo de job no planeta avançando Já conhecei o mundo, só no Vapo, 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 Vapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Tá vivendo de job no planeta avançando Já conhecei o mundo, só no Vapo, Vapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Bem que você podia vir dormir aqui em casa hoje, hein Martins? Vou dormir na casa da Duda porque ela faz completo É café da manhã, almoço, almoço e sete É café da manhã, almoço, almoço e sete Vou dormir na casa da Duda porque ela faz completo É café da manhã, almoço, almoço e sete Já não tá vivendo de job no planeta avançando Já conhecei o mundo, só no Vapo, 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 Vapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Tá vivendo de job no planeta avançando Já conhecei o mundo, só no Vapo, Vapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra Dubai pro meu barrapo Já foi pra Paris, pra tu, vai com o meu pai Já foi pra Paris, pra tu, vai com o meu pai